De vitórias e louros coroado Altivo Pai Santo jamais temeu Tem um belo honradíssimo passado São nobres as batalhas que venceu Tem um belo honradíssimo passado São nobres as batalhas que venceu Dotares a divisa que trazemos Vencereis a esperança que nos guia Leais e destemidos seguiremos A glória que o futuro nos confia Leais e destemidos seguiremos A glória que o futuro nos confia Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinário Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinário Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Somos jovens e ousados paladinos E sempre achar noisão de gládio nu Elevando nos prélios mais ferinos Com honra o pavilhão do Pai Santo Amamos os combates e na luta Como antigo herói nos comportamos Por isso a voz do público se escuta Saudar o Pai Santo Saudar o Pai Santo com meus alcanos Por isso a voz do público se escuta Saudar o Pai Santo com meus alcanos Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinário Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinário Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Amém.